Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo sobre a proteção de Deus nesse dia de chuva. O instrutor é aqui na chuva só para o aluno, só para o aluno dirigir sozinho, só para ele ganhar confiança. Ele dá a voltinha sozinho, nós estamos em um local muito tranquilo aqui, então eu posso dar essa experiência para ele, está vendo? De dirigir sozinho para ganhar autonomia, beleza? O Carlos ainda não está saindo sozinho com o carro, então eu como instrutor preciso fazer algo para que isso aconteça. E uma coisa que eu pensei agora é ele dar umas voltinhas sozinho aqui, um loteamento mais tranquilo, tem prédios, está vendo? Tem trânsito, mas é bem mais tranquilo, então para ele ter essa experiência. Você que ainda não sai sozinho e fica esperando algo acontecer, esse algo não vai acontecer. Para você dirigir sozinho, você precisa dirigir sozinho. Então não é com alguma companhia de alguém do lado, por muito tempo, que vai fazer você dirigir sozinho, beleza? Vamos ver como que ele está aqui, aí ele vai voltar, vai estacionar três vezes aqui, todo um trajetozinho que eu mostrei para ele fazer. Pessoal, no treinamento que eu aplico, eu trabalho muita autonomia, porque eu entendo que o aluno não pode acostumar com a minha presença o tempo todo do lado, ou do marido, ou com alguém, então eu treino muita autonomia. E uma forma de treinar autonomia é o aluno dar uma voltinha sozinho em um local mais tranquilo, porque ele está se sentindo mais confiante, ou eu ir seguindo com o meu carro, então eu vou desenvolvendo formas de treinamento para dar essa autonomia, essa experiência para o aluno, para ele confiar nele mesmo, porque eu confio nele, só que ele precisa confiar nele mesmo. Para você dirigir sozinho, comece a analisar como é que você está no seu treinamento com alguém, aí você dirige com o marido, dirige com o instrutor, então vê como é que está esse treinamento, que aí você vai ter uma baliza do que é, do como você está. Olha para a realidade, olha para o seu treinamento, olha para o que realmente está acontecendo, porque às vezes você fala, ah, mas eu tenho medo de o carro morrer toda hora, ele está morrendo toda hora quando você treina com o instrutor ou com alguém? Ah, eu tenho medo do cruzamento, mas espera aí, como é que está esse cruzamento quando você sai com alguém? Então, se com alguém você está dando certo, está indo tudo bem, sozinha você também, porque nós como ser humano, a gente tem uma capacidade de superação, de resiliência, então quando você está sozinha, se tiver alguma intercorrência, algum problema, você vai saber sair, você vai resolver. Mas como que eu vou saber que eu vou resolver? Porque é do ser humano, a gente tem uma capacidade de sair das situações que a gente entra, e você como motorista vai também sair dessas situações, tá? Então não tenha medo de sair sozinha, ah, o que pode acontecer? Ah, mas e se isso tudo não te faz bem, tá? A tua baliza para dirigir sozinha, a tua referência é como você está dirigindo com alguém. Bom, se com o instrutor está belezinha no bairro, eu vou começar a sair no bairro. Essa confiança de sair no bairro, ela pode ser que ela comece lá com o apoio de alguém, só que ela tem que ser sozinha depois, senão você não vai ter a segurança que você quer. Repito, a segurança que você precisa para dirigir sozinha está em dirigir sozinha. A segura de alguém do lado, lá dentro, dá muita segurança para quem está começando. Porém, eu conheço muitas pessoas que me procuram, Felipe, eu dirijo com meu marido, mas eu não consigo dirigir sozinha. Por quê? Porque deixou por muito tempo essa companhia, essa segurança ali do lado no carro. Então, chega um momento, pessoal, começa a trabalhar você sozinha, porque senão você vai criar uma dependência. No começo parece gostoso, olha, tem essa segurança de alguém aqui, que sai só com pessoas, só com pessoas do lado. Chega uma hora que essa pessoa não consegue mais sair com você. E aí você fica dependente de alguém para dirigir, tá? Então, a autonomia, ela se cria assim. A primeira coisa que eu faço, um determinado ponto do treinamento, é deixar o aluno fazer sozinho. Então, eu não falo mais, acha o ponto, eu não falo mais, muda de marcha, eu não falo mais, reduz, eu não falo mais, conversão à direita fechada, eu não falo mais, pode ir, não pode ir. Eu começo a fazer com que o aluno reflita e decida sozinho, para que ele confie nas decisões dele. E depois, a gente pode usar esse método aqui, que é o método de dar voltinhas no quarteirão aqui sozinho para ganhar confiança, tá? Então, a autonomia no meu treinamento é uma coisa que eu levo muito a sério e que eu não deixo passar. Eu treino a autonomia desde os primeiros dias de aula, para que o aluno não fique dependente de mim, ou não precise de ninguém para treinar sozinho depois, tá bom? E é isso aí, pessoal. Olha, a autonomia de dirigir sozinha vai vir dirigindo sozinha. Analisa, pede para o instrutor que você está fazendo aula. Olha, já melhorou. Ah, garoto, agora sim, ó. Então, para você, pede para o instrutor que você está fazendo aula, me deixa mais sozinho para ver onde eu estou errando, como que eu faria sozinha, porque se quem está ajudando do lado ficar o tempo inteiro falando o que você tem que fazer, você vai criar dependência, tá? Então, pede para ficar um pouquinho mais sozinha, para o marido, para o irmão, para o filho. Olha, me deixa um pouco mais sozinho para ver como é que eu... se eu estou lembrando, se eu estou agindo. E depois você precisa sair sozinho, tá bom? Então, analise como é que você está. Analise como é que você está em aula com alguém. Se você está esquecendo muito, ou se essa pessoa fica falando o tempo inteiro o que você tem que fazer. Você não vai criar autonomia se você faz 20 aulas, e por 20 aulas o instrutor fala o que você tem que fazer. Tá certo? Pira. Olha no retrovisor. Outra coisa também, muitos instrutores ou parentes não deixam você olhar no retrovisor e decidir se pode entrar ou não. E isso faz você queira depender de alguém te falando se você pode fazer alguma coisa. Geralmente, eu falo para o aluno, seta para a esquerda, olha no retrovisor. Dá para entrar? Eu estimulo a decisão dele, a confiança na decisão, tá bom? Entrei aqui no carro e falei para o Carlão, e aí, como é que foi? Ele falou, Felipe, foi de boa, nunca dirigi sozinho. E me arrisquei até colocar uma terceira, né, Carlão? Coloquei até uma terceira. Felipe, o que é essa terceira que ele colocou? Ah, é só uma terceira? Não, pessoal, é confiança. Entendeu, Carlão? A gente deu ação, eu treinei ele aqui, a gente já colocou até quinta marcha, tudo. Mas assim, a gente está fazendo só de segunda marcha, que é um loteamento, né, de um trajeto que eu pedi para ele fazer. E ele, sozinho, por decisão dele, colocou terceira. Isso é maravilhoso. Por quê? Mostra que você está começando a ter uma confiança maior. Eu perguntei para ele aqui, Carlos, qual que era a sua confiança no começo das aulas? Você respondeu o quê? Zero. Quanto é a sua confiança hoje? Cinco, seis, seis. Opa, já melhorou, hein? Seis. Confiança seis. Felipe, mas eu não tenho que ter confiança dez? Não. Muitas pessoas acham isso, né? Eu tenho que ter confiança dez. Não, pessoal. Você não... Nossa, eu estou sem cinto. Você não precisa estar 100% confiante para começar a dirigir sozinho. Você tem que estar com uma confiança nesse nível do Carlos. Cinco, seis, tá? Para você começar das voltinhas sozinha. Não espere ficar 100% confiante para começar a fazer seu treinamento sozinho, tá bom? Senão você sempre vai precisar de alguém do lado falando o que você vai ter que fazer, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Se você quer que eu fale sobre algum assunto sobre confiança que eu não falei nesse vídeo, deixe nos comentários aí embaixo que eu vou gravar um outro vídeo sobre confiança. Está chovendo, né? Hoje está meio chovendo, meio estranho. Gravei esse vídeo para vocês porque eu aproveitei aqui essa situação, mas se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, deixe nos comentários aí embaixo. Agora deixa eu pôr o cinto que eu estou sem cinto aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, que eu estou escondendo e até o próximo. Vou usar um bônus para vocês nesse vídeo aqui, como o Carlão está colocando. E olha o carro que tem do lado da garagem dele. Quem me segue no Instagram já viu isso aqui, já viu esse vídeo. Mas assim, olha, carro sei lá quanto custa esse carro, uns 600, sei lá. Por menos uns 500 mil reais, no mínimo custo. Mais uma pressãozinha para o Carlão aí. Mas ele está colocando bem, tá? Eu ensinei ele a colocar em duas manobras. Então é super seguro. E o carro é mais largo que um carro normal, está vendo? Vou fazer um vídeo. Deixe nos comentários aí embaixo se vocês querem um vídeo como estacionar no condomínio, no mercado, vagas perpendiculares em duas manobras. Faz tempo que eu não trago esse vídeo no canal. Vou deixar ele mais sozinho, está vendo? Lembrou de desvirar o volante. Deixe nos comentários aí embaixo se na sua garagem tivesse uma Porsche dessa que vale, sei lá, 700 mil reais. Não sei nem quanto que vale. Depois eu vou pesquisar e vou ver quanto vale essa Porsche para colocar aí para vocês. Como que você se sentiria? Se seria uma pressão a mais ou não para você, tá? Deixe nos comentários aí embaixo. Tem isso calculate. O que é isso? O que é isso? Tchau! Você tem muito calor. Você tem muito calor. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma